Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Banana e Veículos aqui e no vídeo de hoje nós vamos fazer um rápido comparativo entre o Fiat Uno Mille Fire ano 2005 e o Fiat Palio Fire ano 2005 também desse modelo. Galera, vamos conversar um pouco mais e qual compensa você comprar. Tem bastante coisa que eu quero deixar claro para você sobre esses dois carros para você fazer a escolha. Às vezes você está querendo comprar um carro nessa fase de preço aqui que eu vou passar para vocês, Fiat Uno ou Fiat Palio, qual você deve comprar. Então bora para o vídeo, antes disso se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI15 você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI15 você ganha 15% de desconto. Bora para o vídeo. Estou aqui com o Fiat Uno, esse daqui é o modelo Mille Fire 4 portas ano 2005. Pessoal, é um carro que possui motor 1.0 flex de 66 cavalos de potência e um torque de 9,1 kgfm. O Fiat Palio galera, eu até fiz um vídeo de um 2005 ou 2008, não lembro, vou deixar o link na descrição do test drive dele. E ele possui a mesma proposta, 4 portas, ele possui motor 1.0 de 66 cavalos de potência, a mesma potência que esse daqui. E aí vem a dúvida, qual você deve comprar? Esse daqui, o Fiat Uno ou o Fiat Palio? Deixe nos comentários qual você teria na sua garagem já de início. O que eu quero deixar claro, gravando esse Fiat Uno Mille Fire galera, é o seguinte. Ele é um carro, na minha opinião, a gente percebe que ele é quadradão, é o Fiat Uno quadrado, todo mundo conhece. Um carro que tem uma procura imensa, entendeu? O Fiat Palio também tem, mas não igual do Fiat Uno. Esse carro, todo mundo que está procurando, gosta bastante. Por conta da resistência dele, para utilizar na estrada de terra, utilizar na cidade. É um carrinho que flui bem, mesmo ele sendo um motorzinho mais fraco, flui bem. E o pessoal gosta, certo? O que eu quero deixar claro, na minha opinião, o que eu acho. Se você for pegar hoje, no momento só tem esse Fiat Uno Mille aqui, certo? Você vê o design do Fiat Uno e do Fiat Palio. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem. O Fiat Palio, na minha opinião, ele é um pouquinho mais moderno, mais arredondado, etc. Então, às vezes, na questão de design, o pessoal prefere o Fiat Palio, certo? Ponto para você pensar, beleza? Questão de espaço interno. Você vai pegar e vai entrar aqui nos dois. Para dirigir, essa parte aqui, galera, a gente percebe que é quase a mesma coisa. Eu, particularmente, eu gosto bastante do Uno. Eu gostei e tem um ponto que faz eu gostar mais ainda do Fiat Uno e escolheria até mesmo o Fiat Uno do que o Fiat Palio, que eu vou passar para vocês. Eu tenho 1,87m. Eu fico bem confortável aqui para dirigir. No vídeo do test drive, eu falo um pouco mais sobre isso. Então, é um carro bom. Não deixa a desejar e conta isso. Tem aqui também, galera, a questão aqui do banco de trás, que cabe bastante passageiro. Porta-malas do Fiat Uno é grande, é 290 litros, entendeu? O Fiat Palio tem 280 litros, muda pouca coisa. Mas assim, esse carro, ele é até um pouquinho mais alto, na minha opinião, que o Fiat Palio. Se você mora na roça, os dois são excelentes, certo? Mas eu iria de Fiat Uno. E por quê? Vou passar para você agora um dos pontos que faz eu querer o Fiat Uno. O Fiat Uno, galera, ele possui um peso de 830 kg. Enquanto o Fiat Palio, ele possui um peso de 970 kg. Ou seja, ele é muito mais pesado do que o Fiat Uno. E assim, galera, às vezes você fala, não, mas é só 140 kg a mais, etc. Galera, deixa eu explicar um negócio. O carro com motor 1.0 de 66 cv de potência, 140 kg a mais, faz a diferença assim, tá? Você vai dirigir, eu dirigi esse daqui e dirigi o Fiat Palio. Esse aqui, como eu falei, ele é mais levinho, ele é mais gostoso para você dirigir na cidade, na estrada. A hora que você está na cidade, vai subir um morro, você não precisa reduzir para a primeira marcha. Ele vai na segunda porque o carro embala, ele é levinho. Na terceira marcha, passou o redutor, não precisa reduzir, vai que vai, o carro flui bem. E o Palio já deixa um pouco a desejar em questão disso. Na minha opinião, se você mora na roça e vai utilizar o carro bastante na estrada de terra, eu iria de Fiat Uno, tá? Agora, se você vai utilizar só na cidade, quer um carrinho um pouquinho mais moderno, aparenta ser um pouco mais moderno, vai no Fiat Palio. Detalhe, o Fiat Uno, galera, por ter uma demanda maior, até mesmo que o Fiat Palio, o preço é um pouquinho mais valorizado. Na tabela FIP, não vai ser. Porém, no mercado, a hora que você for ver para comprar, o Fiat Uno, ele custa um pouquinho mais caro do que o Fiat Palio, na minha opinião. Você pode olhar aí também, entendeu? Então, ah, eu quero um carro com um custo-benefício melhor, não ligo tanto para a potência, não ligo para o peso do carro, etc. Pode ir no Palio, você compra ele um pouquinho mais barato do que o Fiat Uno, na minha opinião. Esse daqui, ele é mais valorizado, ele tem uma procura maior por conta da demanda que ele tem, o preço dele é mais caro, tá bom? Mas assim, na minha opinião, eu iria de Fiat Uno por conta dele ser mais leve, é um comparativo rápido que eu fiz para vocês. O motor é a mesma coisa, mas na hora de você dirigir no test drive, você vai perceber. Esse aqui tem um desempenho melhor do que o Fiat Palio, na minha opinião, beleza? Galera, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento, que é muito importante para a gente. Valeu e até a próxima! Valeu e até a próxima!